Fala pessoal, estamos de volta aqui E eu consegui fazer funcionar esse outro mod Que gira a câmera Que legal Então posso girar, posso aproximar também Opa Olha só, legal né Pois é Então eu queria ter feito isso lá de cima Bem longe, lá pra cima Eu peguei a nave e fui pra lá Só que aí deu um probleminha que eu vou mostrar agora Bom, eu agora estou dentro da nave Estou dentro da nave Olha só o que aconteceu Isso foi meio uma nubada Minha mesmo, de novo Então por isso eu não vou Não reiniciei O que acontece? Eu esqueci de ver isso aqui Aqui são mais ou menos Cinco blocos Quatro blocos aliás Que isso aqui dá dano E eu simplesmente deixei dessa forma Mas eu consigo corrigir É aquele ali E esse aqui também Também vou conseguir corrigir Bom, então Não afetou nada Muito sério na nave Enfim, isso aqui dá pra Só se perder um pouquinho de material, né E é isso aí Eu vou corrigir isso aqui Eu vou corrigir isso aqui tudo, então E aí quando eu terminar esse trabalho Eu volto pra gente fazer mais alguma coisa aqui Falou Bom, fazer do limão uma limonada Então eu botei um vidro aqui E deixei aquele espaço lá Ali fora Então a princípio não vai mais dar dano aqui E já tá de novo pressurizado Então vamos pra última coisa que eu vou fazer aqui na lua Que eu vou fazer uns drones Pra ficar... Aqui também já tá pressurizado, né Ih, eu desci errado Pra deixar aqui Voando ao redor da nave Pra isso Eu vou fazer um Olha Vou fazer um projetor pequeno Vai ser um small e um large drone Aqui o que eu fiz foi só tirar O que tava detonando aqui Ficou meio feinho Mas depois dá pra dar uma ajeitada Aqui, então ficou assim Ficou esse espaço aqui Depois ali até pra puxar essa ponta aqui pra baixo Pra ficar mais bonito Mas como eu falei Eu não sou muito bom de De enfeitar a nave Isso aí Tá aí a navezona Então vamos fazer Eu tinha pensado em fazer um pátio aqui assim, ó De... Esse piso mesmo De ferro, né Pra fazer os drones Não sei se vale a pena Eu tô achando que não Então Eu vou colocar por aqui assim Com certeza eu vou ter que pegar material Já tô de saco cheio De tá aqui na lua Então já deixei Já até ancorei ali O welder Eu vou fazer tudo na mão Então Então os dois aí Ancorados Docados Ah, uma outra coisa É que essas Essa câmera aqui E essa outra Que tá aqui atrás Agora ficou bem mais fácil De ver as coisas, ó Então por exemplo aqui Se eu olhar pela câmera Essa aqui, ó Viu? Então eu posso puxar lá pra trás Posso focar lá Olhar lá Olhar aqui Então tá bem legal Esse negócio aí Dos mods Gostei Bom Vamos ao que interessa Então Ai Ui Bom Não morri Vamos colocar aqui O projetor Eu vou precisar também De um Land Gear Aqui Então Land Gear Só que eu vou botar ele menor Né? Oito Já vai virar grande De novo É aquela Velho e bom Space Engineering Aí E o projetor Não Não vou fazer isso Não Aqui Eu vou colocar Eu não sei se eu preciso Eu acho que eu preciso sim Um Small Reactor Eu vou tentar fazer sem Mas eu acho que vai precisar Pra não dar problema Eu vou fazer o seguinte Vou deixar isso aqui Depois qualquer coisa Eu ponho o Small Reactor aqui Então Então Projetor Agora Aí E eu vou precisar também Um Control Panel Ui Ai Esse aqui mesmo Isso aí Então Eu só tenho Eu tenho pouca coisa Comigo aqui Aliás É Não tem Quase nada Isso aí Vou lá buscar Nem lembro mais O que que precisa Mas eu sei Que eu tenho aqui Ué Não vai pegar mesmo? Isso aqui É o que sobrou Lá Daquele resto Que tinha Lá É As coisas Que quebrou Isso aqui Eu não preciso mais Display Com certeza Eu preciso Uns dois E olha lá Acho que é um só Isso aqui Precisa De uns Quinhentos É Isso aqui Não precisa Não precisa Não precisa Isso aqui Quando eu morri Eu peguei ali De volta Ah Isso aqui sim Uns Trezentos É Computador Não entra Não entra mais Coisas Não Também estou Com tudo isso aqui Né Quatrocentos Para cá Então de novo Vamos pegar Duzentos Desse aqui E o resto A gente pega De computador Aí Agora vai Largitube Engraçado Que ele não Deixa Ele só Dá um toque Zinho Lá De tubo Não tem Ah Tem aqui Não foi Nenhum Claro Então vamos deixar Isso aqui Mandar Para lá Duzentos Pegar isso Aí Agora vai É Não vai ter Energia É Tem que botar Um reator Aqui Então Nove Vai faltar Grade E componente De reator Dois E três Componente De reator Agora não tem Agora não tem Aí ferrou Tem que ir lá Buscar Componente De reator Qual é Que é Mesmo É Ah Não lembro Não lembro mais Qual é Que é Três Já vou pegar Um pouquinho De urânio Ah não Errei É É É isso aí Então vamos mostrar Que qual é Que isso aqui Tá invertido Tá Então Então o que eu quero Fazer É esse aqui Aqui ó Vamos ver Esse aqui Não né Esse aqui é o que eu vou fazer depois É esse aqui É esse aqui ó Então deixa eu fazer Deixa eu arrumar isso aqui Aí Assim Fica melhor De arrumar Nossa Errei todos Então vou botar um pouquinho Mais pra cima Aí tá bom Bom É isso aqui Que eu vou fazer Então Pra não ficar muito Chato Eu vou parar o vídeo aqui E quando estiver pronto Eu volto Falou Então pessoal Tá pronto o negócio Só falta soltar ela ali Essa aqui É a sentinela A small Eu só Eu botei esses quatro Botei mais um Dois Três Quatro É E um thrusters Porque pra variar Isso aqui eu fiz Lá pro espaço E não tem Gravidade Então Eu botei isso aqui Por descargo de consciência Bom Eu vou pegar mais Aqui né Tem que pegar daqui Faz o seguinte Aqui tem 4.9 Vou pegar 4 E vou colocar lá Tentar colocar Não lembro mais Faz muito tempo Que eu fiz isso aqui Eu acho que eu consigo Chegar no reator dela Por onde? Por onde? Deve ser por aqui Então Ah nem lembro mais Ali talvez Eu acho que sim Tá com 0.99 Deixa eu ver uma coisa Esse aqui Consigo chegar lá? Sim Então Vou fazer o seguinte Ah De lá não passa Claro Não tem ligação Então Agora foi a hora Da verdade Vamos cortar aqui Ele fica piscando Se eu vier mais longe Dá pra ver Aí Então Ele tem um beacon Que fica piscando Esse warning ali E geralmente Eu deixo a antena Com uma Distância menor De broadcast menor Então Quando tu vai chegando Assim Na base Fica piscando Esse warning ali Fica bem legal Quer dizer Acho que assusta um pouco Um pouquinho Bom Vamos tirar aqui Ô louco O que aconteceu? Olha só Cara Isso Ela foi lá em cima Nossa Que susto Sério Isso? Sorte que não bateu Aqui Ou bateu O que é isso Cara Sério Eu nunca tinha visto Isso Tá inteirinho Ainda bem Bom Eu vou lá pegar Mais urânio Colocar aqui E aí Fechar Um Círculo Ao redor Da Acho que ela Eu vou deixar Grande Fazendo um círculo Ao redor Da base E essa daqui Eu vou deixar Mais Pois é Outra Eu vou ter que deixar Próximo do solo Também Porque com certeza Quando eu for pra terra Vai acabar Urânio E nós vamos cair Quanto menos detonar Melhor Enfim Deixa eu Primeiro Pegar urânio É um 150 150 150 É Vamos pegar Tem bastante Olhando o robozinho Lá Se tá funcionando Ainda Parece que sim Onde é que era Que eu colocava Mesmo Acho que é aqui Não É aqui Em algum lugar Aí Pronto Então A primeira coisa Que eu vou fazer É tentar Puxar ela aqui Pra perto de mim Então O meu hidrogênio Tá indo pro saco Deixa eu pegar um pouquinho De hidrogênio Até daria Pra ter ido ali No robozinho É uma das últimas Coisas que eu vou fazer Aqui Antes de sair da lua Deixar os sentinelas Então Vamos ver se eu consigo Trazer ela aqui Ela tá como Grid Small Grid Depois eu vou trocar O nome dela Take Control Eu acho que eu tenho Câmera nela Né Tenho sim Viu Olha que legal Aí eu posso mexer A câmera dela também Legal Então descer ela um pouquinho Um pouquinho aqui Legal Fica olhando pra baixo Opa Rápido demais Aí Acho que aí já tá bom Aí o robozinho Aliás A sentinela Então eu vou fazer o seguinte Eu vou marcar alguns pontos Pensar É Vou botar ela aqui Então o primeiro ponto Vai ser aqui Então o GPS Marco um ponto Isso aqui eu vou deletar Que era onde tava a nave Antes Quando deu aquele tumulto todo Isso aqui também Eu vou marcar aqui Deixa eu só ver uma coisinha aqui Quanto que eu tô do chão Acho que dá pra baixar um pouquinho mais É Aqui o tombo Quando acabar o Hidrogênio O urânio não vai ser tão grande Então E Vamos marcar New From Current Position E aqui nós vamos botar Small drone 1 Tá Aí vamos lá pra frente Até aqui Pode ser né Um pouquinho pra cima Small drone 2 E aí eu vou ficar Eu vou deixar ela fazendo essa Sentinela aqui na frente Será? Tô na dúvida E Vamos fazer o seguinte Vamos fazer ela vir até aqui Até aqui assim Tá legal Um pouquinho mais pra baixo Acho que aí tá bom Drone Drone 3 Ok Fecha Onde é que fecha? Fecha sim No ESC Senão você sabe como Bom Vamos aqui nele E vamos colocar aqui Cadê o Remote Control Então nós vamos botar aqui Estão todos aqui pra baixo Small drone 1 Vou adicionar Small drone 2 Vou adicionar Small drone 3 Vou adicionar também Aí Deixa eu ver O que eu preciso Colocar aqui Patrol Uhum É isso aí que eu quero Forward Tá Speed Eu não quero que ele vá Muito rápido Então eu vou deixar ele aí A uns Sei lá Vamos fazer um teste Vou deixar ele a 30 Evitar colisão E Precise Mode E o Autopilot Agora vamos ver o que que dá E lá vai ele Vai pro primeiro Ponto Opa Esse é o Precise Mode Dele Ele fica se alinhando Até achar certo O ponto Ah Ele tá evitando Eu sei o que tá acontecendo Aqui Aí filhão Tem que arrumar isso Cadê Olha só o que tá acontecendo Tá errado isso aí Então deixa eu tirar O Autopilot Nós vamos fazer diferente Vou fazer o seguinte Tem que tirar esse Collision Avoidance Acho que é isso Que tá dando problema Então vou de novo Ai 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 Tá indo pro terceiro Tá bom Vamos ver o que acontece O certo é ele sair do 1 E ir pro 2 E ir pro 3 Voltar pro 2 E pro 1 Vai pro 2 Por favor Tá indo pro 2 Beleza Eu deixei ele sem munição Por enquanto Antes de ir embora Eu coloco munição nele Eu fiz um teste também Com a antena laser E deu problema Pela antena laser Conectado na nave E eu não consigo acessar Essas câmeras externas Não sei por que Vou ter uma estudada Pra ver Por que que acontece isso Até que tá indo bem Ele vai baixar No mínimo E se ele voltar pro 2 Tá bom Se não Sei lá o que aconteceu Ok Vai pro Vai pro 2 Por favor Tá muito baixo Esse ponto aqui É que o controle remoto Dele tá bem Em cima E aí ele deixa O controle Remoto dele Que vai bem certinho Nesse ponto aqui Bom Tá legal Eu vou já fechar aqui Eu acho que nós vamos parando Por aqui Opa Vou botar um hidrogênio Lá ver o robozinho Que pega gelo E a gente tá se preparando Pra ir embora Próxima coisa É fazer o drone grande Que nem aquele ali fora Só que ele é grande Opa Que lag E se mandar da lua Já tô de saco cheio Dessa lua aqui Parou Por que que ele parou Será Eita Eita Olha Vai de novo Será que já encheu tudo Não Não tá com o que Não tá com o que 3 giga Estranho Vamos lá de novo Essa eu não entendi O por que que ele parou Tá aí Tá aí a nossa sentinela Então O nosso dronezinho Small O que eu vou fazer Deixa eu ver se eu tenho Eu não tenho muito material Aqui pra fazer Um Aliás Deixa eu ver se eu não tenho material Já vou mostrar Qual é a sentinela grande Ah Inventório de fogo Tá bom Então vamos botar aqui Um projetor O 6 Por que que eu não posso Não tem steel plate Será É Vamos ver Eu tenho Por que que eu não posso Colocar ele aqui Será Ah Agora sim Então Vamos fazer aqui Ah Já tem material Beleza Ótimo Então o que eu quero fazer Ele ficou certo Isso aí Vamos pegar aqui Ah Então projetor Blueprint Vamos ver Qual que é Aqui É esse aqui Que eu quero fazer Ó É um pouquinho Maior É isso aqui Então tá Isso vai ficar Pra próxima Pro próximo episódio Provavelmente eu já comece Com ele feito Pra não ficar aquela coisa Chata de ficar Montando ele aqui E voando por aí E se der tudo certo A gente vai embora Da lua Eu já não aguento mais Ficar aqui Eu vou colocar Esse material Vou botar aqui Esse material Não Vou botar lá já Pra não perder Esse material E vou fechar A garagem Hum Faz o seguinte Isso aqui não precisa mais Isso aqui também não Eu não sei se aparece pra vocês Mas é uma barulheira Pra mim Com esse negócio voando ali É uma outra coisa Que eu preciso fazer É GPS Isso aqui tudo Deletar Pronto Aí não fica aparecendo Uma outra coisa Que eu preciso fazer aqui É quebrar isso aqui Porque senão Ele não vai fechar Espero que dê certo Faz tempo que eu não fecho Tá vazio Vamos ver se ainda funciona Isso aqui Se não funciona Eu vou ter que arrumar Nem lembro mais Onde é que é É Esse aqui Bom pessoal É isso aí então Tá fechado Não abro mais Isso daqui É fazer esse negócio Aqui Esse sentinela E sair da lua Falou É isso aí Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver